Médicos, enfermeiros e dentistas das unidades básicas de saúde vão ser enviados a 50 mil escolas públicas localizadas em mais de 2 mil municípios. No programa de rádio Café com a Presidenta, transmitido hoje, Dilma Rousseff explicou que os profissionais vão avaliar as condições de saúde de 11 milhões de estudantes. As visitas vão ser feitas até a segunda semana de março. Muitas vezes, um problema de saúde, se não for identificado, pode atrapalhar o rendimento escolar. Queremos, nessa semana, envolver também os pais para debater um problema que já afeta um quinto da população infantil, a obesidade. Reduzindo a obesidade infantil, nós vamos prevenir outras doenças que podem ocorrer no futuro, como a hipertensão e a diabetes.